Beleza, certinho? Irmão, eu tô com essas calças aqui, aquelas de tactile, aquelas levinhas pra você usar na academia, usar no dia-a-dia, passear pra você meter uma boleiragem, tem calça esse material daqueles levinhos, tá? Presta atenção ninho aqui, ó Nikezinha aqui, certo? Defletiva e a boca é essa daqui que tem um zíper, pá ó, tem esse modelinho aqui tem esse outro modelinho aqui, tá vendo? ó tem esse outro modelinho aqui que ela já tem um Nike aqui na esse Nike grande e outro esse Nike que é refletivo também tô com a do Jordan também tô com essa outra aqui da Nike boa, certo? e essas daqui eu tô fazendo é R$79,91, se você pegar duas a gente faz R$75 cada, fica R$150 se pegar três, sai R$70 cada três dá R$210, mas a gente arredonda por R$200 pra fechar negócio mesmo, tá? tem R$3,00 então são sete estampas dessas calças aqui, ó que ideiazinha, força porra, tá vendo? ó Nikezinha aqui tem várias irmão, quer pegar alguma dessas se você quiser pegar fala aqui que nós já desenrola passando o nosso fogo parado o pobre louco a marmita era 15 não tinha um real no bolso me ajuda me ajuda seu moço respondeu vi e aí